Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Então, depois do jogo, vamos ouvir o Messi depois do jogo lá. O Messi falou um monte aí. O Messi falou coisas pesadas. Será que ele vai ser punido? Pois não é nada, não é nada. Vamos passar a mão na cabeça dele. Vamos ouvir o Messi. Eu me senti que não haviam roubado, que estávamos e merecíamos estar na final. E nós não temos que ser parte deste jogo. Obviamente, eu não entendo porque o chico é muito jovem e a medalha é importante para todos nós. Mas eu fui honesto, disse o que eu pensava e o que eu sinto. E assim, tive repercussão. Então, não se pode nem falar. Bom, agora o Messi, ele falou que foi sincero e tal. Ele falou que foi roubado. Foi o termo que ele usou, roubado. Mas o Messi deveria aprofundar um pouco mais a discussão, né? Por exemplo, o Messi entrou na seleção argentina em 2005. Com a saída do Scaloni agora, em 14 anos, será o décimo treinador da seleção argentina. O décimo. Seria legal o Messi também falar, olha, isso tudo que está acontecendo aqui é culpa da AFA, né? Os escândalos de corrupção, a desorganização, o que acontece no futebol argentino. A gente não consegue ter um treinador. Não conseguimos ter um treinador. Viemos para uma competição importante com a Copa América com um treinador interino, né? Podia falar que ano passado, lá naquela votação da AFA, numa votação que tinha número ímpar, terminou empatado. Né? A votação. Então, tem uma série de coisas que o Messi poderia falar e jogou para a torcida. E nós também não temos culpa que o Messi, infelizmente, infelizmente não, o Messi no Barcelona é um gênio. Na seleção argentina, não é. A seleção argentina, Messi, quer dizer que é roubada desde 93? Porque há 26 anos que a Argentina não ganha nada. Nada. Em 2014 foi roubada, quando perdeu para a Alemanha? Ah, isso é choro. É choro. É jogar o Messi, o Messi a qual sou fã, acho um gênio. Mas nessa Copa América jogou para a galera. O Messi fez média e trouxe para ele toda a imprensa argentina, que comprou o discurso. Que é muito mais legal falar, ai, a Copa América foi roubada, foi no esquema para o Brasil. Isso é ridículo. De um discurso que faria a Maradona. Maradona faria esse tipo de discurso. Constrangedor ouvir isso. Ele se aproximou do Maradona com esse tipo de discurso. Não, o Maradona é o único que não pode falar nada sobre isso. Mas se você põe o gol dele de mão contra... Ele não pode falar nada. Ninguém não pode falar. Porque ele é um trapaceiro. O Maradona era um grande trapaceiro, o Messi não é. O Messi não é. O Messi não é trapaceiro. O Messi chorou. O Messi jogou para a galera. Agora a gente vai falar as duas Copas do Mundo. Ele tentou capitalizar e ele se aproximou das duas Copas do Mundo que a Argentina tem. As duas Copas do Mundo que a Argentina tem, a gente sabe como é que foi. Os caras estão loucos, velho. Mas essa postura do Messi, ela vai além, Benjamin, do que uma simples crítica ao torneio, a Comembol e ao Brasil. O Messi, quando ele faz isso, ele tenta ganhar ainda mais a empatia do povo argentino, seu irmão. Porque, querendo ou não, vamos lá. Jogou para a galera. Três jogadores da seleção argentina tiveram realmente amnistia por parte da torcida. O Messi, o Armani e o Paredes. São três jogadores que não foram criticados pela torcida. E o Lautaro Martínez também, que fez uma boa Copa América. Esses três, quatro aliás, realmente tiveram aí uma condição, vamos colocar assim, mais confortável perante a torcida argentina. Eles não foram vaiados como o restante da seleção. Inclusive até o próprio Scaloni aí, o técnico. Não contra o Brasil, porque aí a partida da Argentina foi realmente excelente, foi um jogo de superação. Mas durante toda a competição, o restante da seleção foi vaiada. O Messi, quando ele compra esse discurso, Sormani, ele chama para si aí um povo que está ao lado dele. Porque durante muito tempo o próprio Messi já foi criticado pela própria torcida da Argentina. E ele mesmo já se disse... Na última Copa América ele saiu chorando, dizendo que não queria jogar mais na Argentina. Exato, exato. Eu já conheço até pelo hino. Ô Facincani, o Messi não cantava o hino da Argentina, ele passou a cantar. Ele foi o vacionado na Argentina por cantar o hino. Ele quando compra esse discurso, fomos roubados, tudo está armado para o Brasil. Ele ganha ainda mais o carinho por parte do argentino que adora isso. Vamos dizer qual é a real também? Qual é a real? Qual é a real? Olha aqui! Tudo que foi dito, o que foi dito até agora, vocês esqueçam. Foi uma hora que nós estamos falando aqui. E uma e meia! Agora ele vai falar. Uma e meia! Eu estou tentando falar, vocês não deixam. Está ruim, eu estou. Nós saberemos a real. Agora, rapaziada, rapaziada, tudo que foi dito até agora foi em bromação. Agora vai ser dita a verdade. A real, vamos lá. Ele não é líder na seleção da Argentina, coisa nenhuma. Se ele fosse líder na seleção da Argentina, como o Cristiano Ronaldo também tem muita dificuldade na seleção de Portugal e leva uma seleção a títulos, a Argentina já teria sido campeã de alguma coisa na era Messi. Entendeu? Aliás, até no próprio Barcelona, ele não é todo esse líder que muita gente pensa, não. Os líderes anteriores ao Messi no Barcelona e que fizeram o Barcelona também ser esse... Chavinista. Chavinista. E tem o Piquet. O Piquet, exatamente. Então, assim, o Messi nem no Barcelona, nem no Barcelona é todo esse líder como as pessoas pensam. Não é. Outras pessoas são líderes. Então, quando a gente também bate... Então, quando a gente bate... E aí eu não estou defendendo só, entendeu? Tem muitas críticas, é verdade, a ser feitas e etc e tal, mas quando a gente bate na liderança do Neymar, que ele não tem postura para ser líder, vamos bater um pouco no Messi também? Vamos. Vamos bater um pouco no Messi também? Porque ele é um gênio com a bola nos pés, mas na questão de liderança, de comando de clube, quando o Chavinista deixa o Barcelona, foi quando justamente o Barcelona passou a ter essa dificuldade para ganhar a Champions League, etc e tal, que muita gente falava que ia continuar com toda a tranquilidade do mundo. Não foi bem assim. Então, o Barcelona, que o Messi é um grande gênio, por trás de tudo isso, também tem uma baita liderança, outros caras que têm mais personalidade que ele, para conduzir esse clube ao sucesso que é recentemente. Coisa que ele na seleção da Argentina não faz, porque ele sozinho, para tentar ter essa liderança, não consegue. E que o Cristiano Ronaldo, quando faz isso e fez muito bem no Real Madrid, e fez muito bem, chamando responsabilidade no Manchester, e faz isso pela seleção portuguesa, ganha. Não tem desculpinha para o Cristiano Ronaldo. Onde ele vai, ele consegue ser campeão e não chora. Então, vamos ter um pouquinho mais, também, sabe, de complacência nessa situação, porque... Complacência, se a gente vai ver no Uau, cara. É, é. Você quer dizer o contrário. Eu tô com a complacência quando a gente fala em relação a bater o Neymar, etc e tal, de liderança, porque o Messi, que todo mundo aqui fala que é gênio, etc, nessa questão de liderança, toda vez que ele tentou ser líder da seleção da Argentina, ele afundou a seleção. Eu não. Toda vez que ele tentou ser líder da seleção da Argentina, ele afundou a seleção. Deixa eu só falar uma coisa. Você vai falar a Real? Vou falar a Real aqui agora. Agora eu vou... A Real tá comigo. O Pelé nunca foi assim. O Pelé nunca foi assim. Eu ia perguntar isso pra você. No Santos... Era o Zito. Era o Zito e o Carlos Alberto Torres. Na seleção Brasil de 70, era o Gerson, era o Carlos Alberto Torres. Eram esses caras. O Pelé nunca precisou disso. O Pelé jogava bola. Sim. Jogava bola. Ele deixava essa questão de... E o Pelé... O Pelé é o seguinte... Que nem capitão era. Não, nunca foi capitão. É isso que eu tô falando. A presença do Pelé bastava. Como a presença do Messi deveria bastar. Deveria bastar. Ele não precisava chegar no vestiário fazendo discurso. É isso. O Pelé chegava no vestiário, ele tinha um ritual dele. Ele ia lá pra maca, deitava, ficava olhando pra cima, fechava os olhos. Não tinha, na época, não tinha essas coisas de botar no ouvido pra escutar a música. E ele ficava lá quietinho. Ele ficava lá quietinho. Era sempre... E ninguém amolava o Pelé. Ninguém deixava o Zito, aquele... Mauro, Gilmar. Não mexe com o crioulo. Deixa ele quieto lá. Pelo amor de Deus. Deixa ele lá. Então o Pelé fazia... Ninguém mexia com ele. Ele não falava nada. Então a presença dele imaculada no vestiário, no campo, como deveria ser o Messi também. O Messi não tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso era o Mascherano. Nessa seleção poderia ser o... O quem? O Otamendi, o Paredes. Também não tem, né? Então, o problema não é o Messi. O problema é que essa geração da Argentina, embora tenha bons jogadores, não tem um grande líder. Não tem. Nem ele. Exato. Nem ele. Mas é o que eu estou falando. Ele poderia ser? Poderia. Mas eu acho que essa questão da liderança, a gente não pode imputar ao Messi o fracasso da Argentina, porque ele não é líder. Não acho isso. Não acho isso. Não, não estou dizendo que a seleção é um fracasso porque ele não é líder. Eu estou dizendo que ele, Messi, ele tenta impor uma situação ou tenta chamar uma responsabilidade que onde ele é líder, ou onde ele é gênio, ele não tem, que é no Barcelona. Ele não é líder do Barcelona. Ele é uma figura importantíssima no Barcelona. Ele é um gênio do time. Mas o líder do clube são os espanhóis. Ele é a liderança muda. Começou com o Puyol. Ele é a liderança técnica. Puyol, Chá, Vinícius, Mas o cara que vai na sala do presidente, o cara que vai falar, o cara que vai chamar o grupo, o cara que vai... Olha, as decisões políticas administrativas de elenco são de outros caras. Essas lideranças são de outros caras. Não é ele. Não tem que ficar dividido com essas coisas. Eles estão lá para jogar bola. Estão lá para jogar bola. Ficar administrando vestiário. Isso não é coisa para ele fazer. Isso aí, o cara nasce com isso bem já. O Cristiano Ronaldo é diferente. O Cristiano tem assistência. Ele tem outro tipo de personalidade. Eu quero ouvir da vossa boca. Da vossa. Essa boquinha está hoje cheia de bactérias. Esse nariz fãio. Fala não. Fala não. 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 Não é não. É não. Não. O senhor não vai falar nada de Daniel Alves? Vou. Por favor. O que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quiser. Não sou eu que tenho que falar. O Brasil está ansiosíssimo. Melhor ouvir o que o senhor tem que falar de Daniel Alves. Porque você fala as coisas e ele explica para mim também. Não, não. Antes ele começar a falar o seguinte. Teve um monte de gente dizendo que eu falei que o Rafinha era melhor que o Daniel Alves. Quem falou foi o Vassincano. Não fui eu. Quem falou foi ele. Mas eu acho o Rafinha. Sim. Eu respeito sua opinião. Então eu vou deixar claro para quem. Eu nunca disse isso. Que o Rafinha é melhor que o Daniel Alves. Você já fala a sua. Não. Eu já tenho a minha voz. Eu só achei o absurdo. Eu só achei o absurdo. Não são poucos. Não são poucos. O que eu falo é o seguinte. Eu achei o absurdo que nesses últimos dez anos o Rafinha não tenha sido titular ou participar de uma Copa do Mundo. Com o futebol que ele jogou. Ninguém ganha um capítulo especial no livro do Guardiola. Como ele próprio escreveu. É se não fosse um bom jogador. Ou não merecesse tal. Porque tecnicamente eu acho que o Rafinha taticamente é até um jogador mais completo que o Daniel. O Rafinha faz quatro, cinco. O Daniel é muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu não acho esse gênio todo que as pessoas plantam porque ele tem quarenta títulos. Tanto é que ele nunca foi titular da seleção. Titulares da seleção. Maicon, Cafu. O próprio Daniel perdeu a posição. Na Copa passada ele seria titular. Ele comece a Copa de 2014. A Copa passada sim porque ele era o único notável que sonhou. Porque ele é bom. Não, porque não tem outro. A nossa geração de lá. Me fala hoje. Não, ele é bom. Perdeu-se. Os bons laterais direitos que o Brasil tinha. O próprio Rafinha pra mim poderia jogar. Poderia ter jogado. O Pipo. O Daniel Robson é um monstro. Eu acho ele muito bom jogador. Mas eu não acho esse gênio todo que as pessoas plantam. Ele é um monstro. Ele fez uma Copa América digna de ser eleito. Ele fez uma Copa América fantástica. Tem quarenta títulos. Ótimo. Com trinta e seis anos ele foi eleito o melhor jogador da competição. Jogou no Barcelona que ganhou todo também. Pega os quarenta títulos dele. São quarenta títulos mesmo. Não é? Expressivo, expressivo. Que isso. Ele tem uma carreira irretocável. Mas eu não acho esse gênio todo que as pessoas plantam. Eu acho que outros boqueirais que o Brasil já teve são melhores. Deixa eu falar um negócio. Alguém aqui já leu o livro do Guadjola? Não. Não vi. Alguém já leu esse livro do Guadjola? Estou recebendo aqui uma mensagem. Eu não li. Eu não li. Então é mensagem aqui do João França na internet. Ele falou. Vou ler pela terceira vez o livro do Guadjola. Ainda não achei esse capítulo do Rafinha. Desculpa. Quando eu fui entrevistar. Eu ainda não achei esse capítulo. Então deixa eu te falar. Ele já leu duas vezes e não vi. Quantos livros do Guadjola tem? É um só? Eu acho que é um só. Não, são vários. O Guadjola não tem um livro só. O Mourinho tem vários livros do Guadjola. O Guadjola acho que não tem um livro só. Gente, o livro estava na minha mão na hora da entrevista e eu vi. Está lá o capítulo sobre o Guadjola, sobre o Rafinha sim. Manda uma mensagem para ele. Pergunta o nome do livro. Para a gente ver se não é esse que está traduzido aqui. O Rafinha está sim. É um capítulo à parte sim. Eu vi. Eu vi. Ele não é selouco. João França, meu amigo João França do Força. Eu vi. Se você pegar o Akiko Benji, o livro está na minha mão na entrevista. Eu mostro. Eu mostro. Está lá no Akiko Benji com o Rafinha. Eu mostro. Está assim. Eu estou falando. Eu acho que o cara... O Rafinha não seria louco a ponta de disse alto titular. O Guadjola fala que, taticamente, no bairro de Munique, o jogador mais importante do bairro de Munique era o Rafinha para ele. Eu também acho. Isso aí também é relativo. Colocar um capítulo do cara. Por exemplo, se o Zidane for escrever um livro hoje, possivelmente o Casimiro será um capítulo de um livro do Zidane. Então você tem que respeitar. Eu acho que o Casimiro é um excelente jogador. Mas se você for comparar, por exemplo, o Casimiro com outros jogadores da história do futebol, inclusive volantes da seleção brasileira, o Casimiro não sai na foto. Hoje sai. Na realidade do Brasil, hoje sai. Mas a questão não é comparação. A questão é um treinador renomado citar um jogador específico no seu livro. Se o Zidane escrever um livro e citar um capítulo a par do Casimiro, você tem que olhar o Casimiro com outros olhos. Se um cara como o Guardiola, que para mim é o Pelé dos Treinadores, vai lá e coloca um capítulo ou o Rafinha, você tem que olhar o cara. Mas é um capítulo ou são citações? É um capítulo. É um capítulo. É um capítulo. Quando ele fala é de baile de município. Isso para mim só mostra que o Brasil não estava mal de laterais direitos nos últimos anos. O Brasil só se convocou mal e se escalou mal. Porque o tanto o Rafinha, a sua ausência demonstra a incapacidade dos técnicos brasileiros de enxergar um jogador que estava jogando muito bem. E o Daniel Alves, que para mim deveria ter sido titular, por exemplo, em 2010, né? Que foi o... Em 2010 jogou o Maicon. Em 2010 jogou o Maicon. Maicon foi o campeão da Inécta Nacional. Mas o Maicon foi o contrator. Não, não. Em 2010 o Maicon era o melhor. Mas em 2010 o Daniel Alves estava na seleção. Estava. Em 2014 os dois laterais são os mesmos. Maicon e Daniel Alves. O Daniel Alves começa e o Maicon... Eu vou divergir de você novamente, porque em todos os times que o Daniel Alves jogou... Jogou muita bola. Não estou falando que não. E nos títulos que ele ganhou... Ele é importante. Ele não era um coadivante. Ele não era um coadivante, não. Ele é uma participação. Ele é um jogador importante. Ele jogou muita bola. Mas eu acho que outros laterais jogaram mais que ele. Não, mas não é ninguém comparar. Não é comparando. Não é comparar. Mas a Copa América, o jogo climático do Brasil... O melhor em campo contra a Argentina foi o Daniel Alves. Foi o Daniel Alves, inclusive, chamando todo mundo para a porrada. Jogou muita bola. Jogou para ninguém. A Copa América dele foi ótima. Eu acho que, por exemplo, o maior desfalque da seleção brasileira na Copa passada foi a ausência do Daniel Alves. Também foi. Por mais que o Fagner não tenha comprometido... Não comprometeu, mas ele não é um jogador que tem os mesmos recursos que o Daniel Alves. Então o Daniel Alves fez muitas faltas na Copa do Mundo. Muita mesmo. E eu acho que ele é candidato a ser lateral na Copa do Catar. Porque ele está com 36, cara. Sim, mas ele está com 39. O próprio jogador, esse bobeado, não vai mais querer. Eu acho que o próprio Daniel Alves já não vai mais querer. Eu não sei quem é que está na fila, entendeu? O jeito que ele joga... Os laterais vêm para o meio. Você muda o jogo. Mas o Daniel Alves é um cara que pode jogar mais dois anos jogando no meio de campo tranquilamente. Tanto é que ele já está jogando no meio de campo. O Daniel Alves e Marcelo são dois jogadores que podem jogar. Jogar no meio, tranquilo, porque esse cara tem muita habilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta... Mas fala na lateral para a Seleção Brasileira. O meu pequeno... O Daniel Alves, ele tem tudo para fazer o sucessor e bem fazer o sucessor dele. E quem é o sucessor dele na Seleção? Eu acho que o lateral direito que joga no Grêmio é um dos candidatos. Léo Gomes. Léo Gomes. E o Lodi? Lodi. Lodi é lateral esquerdo. Renan Lodi é lateral esquerdo. Lodi. Por que ele não pode ser o militão? O militão porque o militão está sendo preparado para ser zagueiro. Mas eu acho que ele pode jogar no lateral esquerdo do senhor. Não, não, não. Eu acho que o Daniel disputa fácil a próxima Copa do Mundo. Só se ele se lesionar. Bom, são três anos. Eu não sei se ele vai estar com ânimo ainda para correr mais uma Copa. Ah, ele está. Imagina. Então, hoje sim. Hoje sim porque estamos no calor de um término de um torneio que ele foi super bem. O cara está com 36 anos. O cara que tem 36. Está com vontade de me ir. Ele já chegou e falou assim, não quero mais jogar no PSG, quero ir para outro lugar. O cara está cheio de planos. Ele está pensando no futuro. Ele não está pensando em parar. Ele tem planos e opções. É. Além do quê? Deixa eu falar um negócio para você. Meu menino. Você está muito quieto. Viu? Vamos lá. Você está muito quieto. Estou aguardando. Vamos lá. No final das contas, o Neymar faz falta ou não faz? Então, beija. Esse título para o Tite. Eu adoro quando você fala então, beija. Esse título para o Tite é emblemático, cara. Porque o Brasil tem uma Neymar dependência desde sempre. Principalmente quando você não tem mais jogadores do que late de Rivaldo, de Kaká, de Romário, de Ronaldo, acaba sempre caindo nas costas de um. E esse um que é diferenciado dentro da seleção brasileira é o Neymar. Esse título para o Tite, beija, eu acho que é importante por duas etapas. Primeiro, por ele conseguir transformar uma imagem que o Brasil deixou numa Copa do Mundo em 2014. Tomou sete, por mais que não fosse o Tite. Mas é aquele negócio que já está atrelado à seleção brasileira. Aquela pancada que levou. Aquela goleada histórica. Depois vai para 2018, a Copa na Rússia. O Brasil sai de forma precoce. Por mais que não tenha sido 100% de culpa do Tite. Mas é uma situação que o Brasil poderia ter ido mais longe. Todo mundo ficou com essa impressão. Então, já criou-se aquele negócio. Aí chega a convocação. Pô, tá louco? Não levou o Vinícius Júnior? Aí vai lá. Tem outra chance. Pô, mas devia ter chamado esse, não o William, etc e tal. Enfim, houve sim uma pressão demasiada em cima do trabalho do Tite. Eu também acho que o Tite errou, por não ter levado o Vinícius Júnior, sim. Mas como outros treinadores que por lá passaram, o Tite tem as suas convicções. E o William, dentro da Copa América, onde ele jogou, ele foi bem. Ele teve a sua condição ali de inclusive mostrar serviço. Três jogos que ele entrou, ele foi bem. Por mais que o último jogo, o Pascoal, ele não tenha jogado o que ele jogou nos dois primeiros, mas ele foi bem também. No conjunto geral, sim. Ele já estava meia bomba. Ele jogou os dez minutos finais, ele jogou mais claro. Então, querendo ou não, Pascoal, eu acho que são duas óticas aí que a gente pode ter. Primeiro, com relação aí ao trabalho do Tite. Ele conseguindo o título, a crítica em cima do trabalho dele diminui e diminui bastante. E a segunda coisa, a importância da seleção brasileira vencer um título sem o Neymar em campo. Porque quando você tem o Neymar, você joga toda a responsabilidade para ele. E quando ganha, fala, tá vendo? É porque o Neymar chamou responsabilidade. Tá vendo? Porque o Neymar é aquele cara diferenciado da seleção brasileira. Se o Neymar não joga, o Brasil não ganha. E quando o Tite consegue esse título, sem o Neymar, desde o primeiro jogo, que ele foi cortado antes de começar o torneio, o Tite consegue mostrar que a seleção brasileira também tem qualidade. A seleção, por mais que ela não tenha começado bem a Copa América, ela termina bem. Ela termina uma seleção mais uniforme do que começou. Os dois últimos jogos do Brasil, dentro da competição, foram muito bons. Mesmo pontuando que a Argentina foi prejudicada em alguns lances, poderia talvez, se tivesse uma análise da arbitragem naquele pênalti, no gol do Brasil, que originou uma jogada faltosa, enfim. Poderia ter mudado o cenário, sim. Mas a postura da seleção brasileira contra a Argentina foi muito boa. E contra o Peru também, no jogo de ontem, por mais que tenha começado difícil a partida, o Brasil transformou o jogo em até uma situação mais fácil. Era uma situação mais confortável. O Brasil, quando ele perde um jogador e todo mundo entendia que o Brasil pudesse sofrer uma pressão, o Brasil não sofre. Porque o Peru não consegue jogar um futebol que envolvesse a seleção brasileira. Ele não coloca a seleção brasileira contra a parede em momento algum, mesmo com um jogador a mais. Então, isso chama-se maturidade. E nesse quesito, eu acho que o Tite foi bem e ele tem participação nisso. Só desculpa. Antes de você falar, eu mandei aqui para o Sr. Mani. É verdade. Está aqui, olha. Capítulo 32. Rafinha, el más importante. El más importante. Munique, 25 de setembro de 2013. Então, quem falou, João, está aqui. Não, estou mandando para o João. Está assim. Está no livro do Guardiola. É um capítulo. Não são citações, não. Não, eu falei. É um capítulo. É um capítulo à parte. É o Guardiola falando do Rafinha no bairro de Munique. Provavelmente é um outro livro e não esse que foi traduzido aqui no Brasil. Esse livro se chama Pepe Confidencial, não é isso? É esse que foi traduzido aqui no Brasil. Esse foi traduzido aqui. Deve ter outro. É, deve ter outro. Porque, Flavinho, no dia que eu fiz a entrevista, eu estava com o livro na mão. Eu mostrei. Eu falei, está aqui, eu lembro. Eu acho que, para mim, o grande problema da seleção, mais do que quando era essa Neymar dependência e que isso foi, não, não, expurgado da seleção, mas pelo menos a seleção se mostrou com um pouco mais de personalidade, é mais o psicológico. O Brasil, ele se perde, às vezes, em alguns momentos do jogo ou em algumas partidas por causa da cabeça, de sentir responsabilidade. Ontem, por exemplo, a expulsão do Gabriel Jesus foi uma situação que a gente coloca assim, pô, mas como é que você perde o equilíbrio de uma hora dessas? Jogador que, apesar da pouca idade, ele já tem uma experiência e trabalha com um cara como o Guardiola, que tem um mínimo de noção para colocar o jogador dentro de uma disciplina. Ele não pode ter sido expulso da forma que ele foi ontem. Ah, porque ele foi... E ele foi revidar no cara. Ele foi disputar para revidar no cara, mas fica quieto. O revide e a reação dele... Tudo bem, mas ele foi ali, sabe, para o choque. Ele tomou a conta da entrada anterior que ele tinha tomado. Ele foi infantil no cara e a reação dele foi pior ainda. Exatamente. Porque, olha, isso é uma reação completamente descansada.